Vidal entrou em campo pelo Atlético Paranaense. Ele aproveitou para alfinetar o Sampaoli. Um perdedor, ele disse. Olha, me parece que o Vidal tem um pensamento de que a titularidade vem com o nome. Ele tem história, sim, mas ele não é uma peça de museu, é um jogador de futebol. E quando ele se pronuncia dessa forma, parece que ele vai criticar qualquer treinador que não decida pela sua titularidade. Daqui a pouco, será que ele vai desrespeitar como desrespeitou o Flamengo? Vai desrespeitar o Atlético e o seu treinador? E os seus companheiros? Só porque ele não foi titular? Olha, o Vidal, ele teve inúmeras oportunidades com o Sampaoli. Criticar o Sampaoli, que foi o treinador que levou o Vidal à sua maior conquista na carreira, que foi com a seleção chilena, é curioso. Criticar o treinador que deu inúmeras oportunidades para ele no Flamengo. E ele não desempenhou um bom futebol. Ao contrário de você, Vidal, eu acho que não me cabe aqui desqualificá-lo. O que você disse mostra mais o seu caráter, e aí é um debate de você com a sua consciência, do que do Sampaoli. Eu não sou nem fã do Sampaoli, mas acho que você mandou muito mal. E aí, o que vocês acham? O Vidal realmente merecia ser titular no Flamengo?